Você é empresário? Então provavelmente você tem um plano de negócios. Só que existe um outro plano que é muito mais importante que o seu plano de negócios. É o seu plano de vida. Primeiro, você constrói o seu plano de vida. O que você quer para a sua vida? Depois disso, você constrói um plano de negócios em torno do plano de vida. Ou seja, qual é o modelo do meu negócio que vai possibilitar a vida que eu quero? Porque a tua vida é mais importante que o seu negócio. O seu negócio é uma ponte para a vida que você quer. Ele não é a vida que você quer. Ele é uma ponte para a vida que você quer. Uma ponte que você constrói, que você empreende ela. Você constrói, você mira ela exatamente para onde você quer. Só que tem muito empresário, e eu não estou falando que você é um deles, mas talvez, que é escravo do negócio. Escravo do negócio é o negócio que manda na vida dele, e não ele que manda no negócio. Já parou para pensar? Já parou para pensar que talvez você seja escravo do seu negócio? É um pensamento duro, né? É um pensamento duro. Talvez você esteja tendo uma vida que você não gostaria de ter, porque você montou o teu plano de negócios antes do teu plano de vida. A boa notícia é que você decide. Você é o decisor. Você decide para onde você leva a sua empresa. Sabe por quê? Porque a empresa é sua. Obviamente que você não vai mudar a sua empresa de direção de um dia para o outro. Você tem equipe, você tem cliente, você tem compromissos, você tem um monte de contas para pagar. Mas se você tem clara qual é a vida que você quer ter, você começa um movimento de mudança. E toda mudança numa empresa tem que ser feita de maneira lenta, gradual e segura. Lembra disso. Você começa um processo de mudança na sua empresa para que daqui a dois anos, três anos, cinco anos, dez anos que seja, você esteja caminhando, virando a sua empresa para a vida que você deseja. Comece esse plano agora. Não espera você saturar e não aguentar mais aquilo que você faz e estar em conflito o tempo todo com seus próprios valores. E aí você começa a não querer mais a empresa que você tem. A empresa que você tem é a melhor ponte para levar você para a vida que você quer. Desde que você tenha clareza de qual vida que você quer e desde que você tenha um processo para fazer essa mudança. Primeiro vem o plano de vida, depois vem o plano de negócios. Até a próxima aula. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas de vendas para pequenas e médias empresas. Se você tem uma pequena ou média empresa, você talvez tenha muitas dúvidas de como vender pelo WhatsApp. Por exemplo, Conrado, e se a pessoa não responde mais quando eu ouviu mensagem? Como é que eu consigo ter um número só de WhatsApp para três, quatro vendedores? Como é que eu controlo isso? E existem muitas dúvidas e eu vou responder todas essas dúvidas e te dar um método passo a passo de como vender produtos e serviços pelo WhatsApp na sua pequena ou média empresa em um treinamento que eu vou dar ao vivo de dois dias, sábado e domingo, ensinando você exatamente o que você tem que fazer para vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Então clique em algum lugar dessa tela aqui que tem um botão para você saber mais sobre esse treinamento e a gente se vê lá do outro lado. Vai lá, clica lá.